Oi, gente! Eu sou o Danilo Nunes e este é o podcast Volta Essa Fita. A proposta do nosso podcast é resgatar a história e a memória da televisão brasileira aqui em episódios semanais. Toda sexta-feira a gente vai apresentar pra você um pouco da história e da memória da televisão brasileira. Por quê? Porque este ano de 2020 a TV completa 70 anos de inaugurada aqui no Brasil. Em 1950, em 18 de setembro de 1950, Assis Chateaubriand inaugurou a TV Tupi, a PRF3 TV, canal 3 de São Paulo, a primeira emissora de televisão da América Latina. Ou, pra não entrar em conflito com outras datas históricas, com certeza, a primeira emissora de televisão da América do Sul. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, canal 3 de São Paulo. Hoje, canal 4. O bispo auxiliar de São Paulo, D. Paulo Rolim Loureiro, deu a benção nos equipamentos que os artistas tinham ido buscar em Santos, em Caravana, meses antes. O fundador, jornalista Assis Chateaubriand, fez um discurso. E a madrinha da cerimônia, poetisa Rosalina Coelho Lisboa, leu uma oração que começava. A televisão é essa criança desconhecida entre nós. No caso, a criança tinha um pai. Assis Chateaubriand. É importante lembrar que a inauguração da TV Tupi, ela teve algumas histórias muito curiosas que seus pioneiros contaram e contam até hoje. A mais clássica delas é que a inauguração estava toda ensaiada, estava toda roteirizada e preparada para ser produzida com três câmeras. Antes da estreia do Show na Taba, o primeiro programa da televisão brasileira, uma das câmeras pifou. O técnico americano que estava com Chateaubriand, que estava acompanhando a equipe brasileira para colocar a TV Tupi no ar, ele largou tudo, viu que não tinha condições e largou tudo e foi para casa. A TV brasileira nasceu da garra dos técnicos, dos artistas e, lógico, também da teimosia caprichosa do jornalista Assis Chateaubriand, na época proprietário dos diários e emissoras associadas. A gente vai contar muita coisa sobre a história da televisão brasileira, sobre os programas, sobre personagens, sobre, enfim, tudo que envolve a história da televisão brasileira. É um projeto de pesquisa que nós queremos levar para você que gosta de televisão, que curte televisão e que quer saber um pouco mais ou pelo menos ter a oportunidade de matar a saudade de algumas produções que marcaram época na televisão brasileira. Saudamos a todos da América do Sul, a terra ou do céu, o bem que é mais a luz. Saudamos a todos, amigos de coração, que já deixamos de quem lembramos do que eu sou nesta canção. Então fica combinado, toda sexta-feira você me encontra aqui no Volta Essa Fita, relembrando, matando saudade, descobrindo um pouco da história e da memória da televisão brasileira. Semana que vem já tem um episódio prontinho, novo e especial para você acompanhar a história da TV no Brasil. Até lá!